Joga a raba, joga a raba, joga a raba, vai mulher Joga a raba, joga a raba, joga a raba, vai mulher Joga a raba, joga a raba, vai mulher Do jeito que elas gostam, pique diferente Com copão na mão, joga o popô pra gente Com copão na mão, joga o popô pra gente Com copão na mão, joga o popô pra gente Dançando envolvente, salientemente Ela balança a bunda e mexe com a mente da gente Dançando envolvente, salientemente Ela balança a bunda e mexe com a mente da gente Ela balança a bunda, ela balança a bunda Ela balança a bunda e as amigas tudo juntas Joga a raba vai, joga a raba vai mulher Joga a raba vai, joga a raba vai mulher Oi tá ligado né, tá ligado né É o cadu que tá mandando, joga a raba vai mulher Joga a raba, joga a raba vai mulher Joga a raba, joga a raba vai mulher Do jeito que elas gostam, pique diferente Com copão na mão, joga o popô pra gente Com copão na mão, joga o popô pra gente Com copão na mão, joga o popô pra gente Joga a raba vai, joga a raba vai mulher Oi tá ligado né, tá ligado né É o cadu que tá mandando, joga a raba vai mulher Tá ligado né, tá ligado né É o cadu que tá mandando, joga a raba vai mulher Joga a raba, joga a raba, joga a raba vai mulher 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 Do jeito que elas gostam, pique diferente Com copão na mão, joga o popô pra gente Com copão na mão, joga o popô pra gente Com copão na mão, joga o popô pra gente DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas